Garantir os direitos de comunidades quilombolas e de povos tradicionais de matriz africana tem sido uma das ações centrais do Ministério da Igualdade Racial. Acesso à terra, as políticas públicas e inclusão produtiva são eixos do programa Aquilomba Brasil, lançado pelo governo para atender as demandas dessa população. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com o secretário de Políticas para Aquilombolas do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos. Confira essa entrevista. Secretário Ronaldo dos Santos, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Roberto, eu que agradeço. E vamos conversar aí a respeito das políticas para Aquilombolas. O senhor tem afirmado, assim como a ministra Aniele Franco várias vezes, que a titulação de terras quilombolas é uma política prioritária deste governo. Como exemplo disso, secretário, o senhor poderia dar detalhes dessa ação junto às comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão? Sim, essa política é prioridade do governo. E especificamente em Alcântara, existe um decreto que é o 11.502 de 2023, que instituiu um grupo de trabalho interministerial para discutir a definição das questões que giram em torno das comunidades quilombolas de Alcântara. Esse é um impasse que vem de algumas décadas e que pretendemos, nesse período, resolver da melhor forma e temos caminhado com muito sucesso. O grupo de trabalho foi instituído especificamente pensando nessas comunidades de Alcântara? Nessas comunidades quilombolas de Alcântara. Mas é uma experiência que provavelmente vai ser disseminada para outras regiões também? Não, é muito específico sobre a questão de lá, porque tem ali uma questão com a implantação da base de lançamento espacial, isso gerou uma demanda muito específica que não se parece com nenhum outro caso no Brasil. Todos os outros casos estão sendo discutidos em âmbito da Agenda Nacional de Titulação, que nós, do Ministério da Igualdade Racial, estamos coordenando junto ao INCRA, Constituto de Terra e vários órgãos, como a SPU, por exemplo, responsável pelas terras públicas, a ICMB, o responsável pelas unidades de conservação, onde existem sobreposições com quilombos. Então, existe uma grande agenda de titulação em curso que estamos coordenando e a gente espera que dela resulte muitas entregas de títulos quilombolas no Brasil. Tá certo. Agora, além dessa entrega de títulos, tem também a questão da inclusão produtiva, do desenvolvimento local, não é verdade? E foi, inclusive, destinado uma verba, um recurso aí, de 5 milhões de reais. De que forma que esse dinheiro deve ser utilizado, secretário? Então, esses 5 milhões de reais que foram destinados ao território étnico de Alcântara, ele é parte de 30 milhões de reais que serão investidos em 3 anos. Então, esse é apenas o início de uma ação. Temos um termo de transferência desse orçamento com o Instituto Federal do Maranhão, termo de execução descentralizada, onde vão ser feitas ações ali voltadas para a agricultura familiar, sistemas produtivos, enfim. E também o planejamento da execução dos próximos 25 milhões nos próximos dois anos. Então, isso é uma ação que pretendemos que seja reparatória, né? O governo brasileiro sinalizando para o território étnico de Alcântara que reconhece a necessidade da correção ali, de uma distorção histórica que tem, inclusive, a participação do Estado. E suponho que o planejamento para a utilização desses recursos futuros se dê de uma forma participativa com os representantes das comunidades. É, sobretudo, de forma participativa. Como eu falei, o GT Interministerial, que está discutindo a titulação, conta com a participação das lideranças quilombolas de Alcântara. E o grupo de trabalho que está discutindo a aplicação desse recurso tem desses 5 milhões, que serão 30 milhões. E depois a gente vai, inclusive, investir em infraestrutura, né? Vai investir em várias áreas, né? A comunidade participa diretamente das tomadas de decisões. Muito bom. Agora, expandindo um pouco, né? Esse nosso diálogo aqui. Vamos falar um pouquinho do programa Quilomba Brasil, que também tem como um dos seus eixos o acesso à terra, a inclusão produtiva, apoio à produção econômica, portanto, né? Mas se preocupa bastante, no outro eixo aí, com uma agenda social, que cuida, por exemplo, da infraestrutura, da qualidade de vida. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse programa, mais especificamente nessa questão das ações sociais que ele oferece. Bom, existiu um programa desde 2004, e ele foi extinto nesse tempo recente, chamado Programa Brasil Quilombola, que nada mais é do que pensar a participação dos quilombolas em todos os programas sociais do governo federal, executado nos diversos ministérios. O Programa Brasil Quilombola sempre teve a coordenação da CEPIR, que hoje é o MIR, mas sempre esteve à frente do comitê gestor. E ao retomarmos as ações agora com o governo Lula, a gente recupera o Programa Brasil Quilombola com o nome de Aquilomba Brasil. Esse é o Decreto 11.447, de 2023. E aí o Aquilomba Brasil tem como grande diferencial do que foi o Programa Brasil Quilombola. Exatamente a parte onde ele prevê a criação de uma agenda nacional de titulação, foi o que eu acabei de dizer, por entender que, completado 35 anos de promulgação da Constituição, é muito pequeno o número de comunidades quilombolas titulados e resultado desse dispositivo constitucional. Então, uma agenda nacional de titulação, exatamente para alterar esses números e potencializar a nossa capacidade de entrega. E a PNGTAC, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que é pensar um território quilombola para além da entrega de um título, mas um conjunto de investimentos, onde o Estado brasileiro tem o dever, a responsabilidade de potencializar o desenvolvimento daquele território e a conservação ambiental. Certo. Agora, Ronaldo, o Aquilomba Brasil é um programa que não se realiza nos limites do Ministério da Igualdade Racial, tem toda uma articulação. Como é que são essas parcerias com outros ministérios? Existe um comitê gestor que articula vários ministérios com responsabilidade direta sobre o Aquilomba Brasil. Temos, inclusive, ministérios que não estão no Aquilomba Brasil, mas que se vêem parte disso e nos procuram para articular de forma bilateral, inclusive, a sua contribuição. Eu diria que o Aquilomba Brasil vai para além, não apenas do Ministério da Igualdade Racial, ele vai para além do governo federal. A gente depende muito que estados e municípios se sensibilizem para essa agenda, porque muitas das ações, por exemplo, de educação, são políticas municipalizadas. Então, a gente precisa que as prefeituras se coloquem à disposição para a execução dessa política. Tá certo. Para a gente encerrar, secretário, nós estamos no mês da consciência negra no Brasil. O que deve ser anunciado como novas medidas nessa área? Então, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, em que pese ela esteja prevista lá no Decreto 11.447, mas ela ganha um escopo e um ato normativo próprio, que esperamos que seja decretado e anunciado agora, nesse 20 de novembro. Além de um pacote de medidas que serão anunciadas não só pelo Ministério da Igualdade Racial, mas por outros ministérios também, inclusive o INCRA, com os anúncios das decretações, das portarias de reconhecimento. São várias ações aí que esperamos ter anunciadas no 20 de novembro. Tá, muito bem. Ronaldo dos Santos, secretário de Políticas para Quilombolas, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Roberto.